Já está conosco no estúdio a nossa entrevistada de hoje, o Panorama tem a honra em receber a representante da comitiva da oitava festa em Vêneto de Cotiporã, a rainha Thaís Bergamin Kemmerich, é isso Thaís, pronunciei certo? Isso aí, Kemmerich, tá certo. Thaís, seja muito bem-vinda ao Panorama Sala de Aula. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Free Speech, é uma grande alegria estar aqui. Eu aproveito para agradecer a oportunidade, sem dúvida é muito bom estar podendo divulgar a nossa festa e conversar um pouco com vocês. Bom, nós estamos falando então com a representante de uma cidade conhecida como a Joia da Serra Gaúcha, exatamente. Cotiporã. Antes da gente entrar fundo na questão festa em Vêneto, que é o nosso foco principal da entrevista, eu queria saber de ti, Thaís, como que é a vida lá em Cotiporã? O que os visitantes que vão até a cidade, a não ser na festa, encontram por lá? Então, Cotiporã, como todos sabem, é uma cidade muito tranquila, tem pouco mais de 4 mil habitantes e é um lugar muito bom para se viver, tranquilo, as pessoas são muito felizes, acolhedoras, então a segurança também é extrema, é muito bom viver lá. O turista pode encontrar diversos tipos de turismo, no caso, ecológico, de aventura, de compras, então há muito o que se fazer, mas realmente a natureza é o que mais chama os turistas, porque as paisagens são lindas e encantadoras e agora tem-se isso como a joia. Não é mais por ser uma grande produção de joias que se tem no município, mas pelas belezas, pela forma de viver do povo. O povo, atualmente, disse que isso é a joia de Cotiporã. Quem acompanha as redes sociais e já conheceu um pouquinho, e quem não conheceu, fica o convite em conhecer, da Festa em Vêneto, uma das bandeiras que a festa e o povo de lá levanta é a simplicidade, eu vejo que você sempre levantou essa bandeira, é isso mesmo? É uma cidade simples e acolhedora? É uma cidade simples, acolhedora, o povo tem essa coisa da simplicidade e isso busca se transparecer através das soberanas, então, inclusive, é um dos quesitos da escolha, porque você representa o lugar onde você vive, e nada melhor representar de uma forma justa, então, simplicidade é acima de tudo sempre, e muita alegria. Tu falou da comitiva, né? A comitiva que tem mais duas princesas que hoje não vieram para a entrevista, por ser um pouquinho mais curta, né? Que é a Valdirene Gobbi e a Silvia Caczala, é isso, né? Isso aí, aproveito para mandar um abraço para elas, que sempre estão me acompanhando nos nossos compromissos. E temos também as soberanas infantis, a Victoria Eduarda Gabriel, que é a rainha, e as princesas, a Maria Paula Bergamin e a Juliana Turcatel, que também roubam a cena, sempre, porque elas são uns amores, e soberanas infantis é algo diferente que temos em Cotiporã, então, deixo um abraço para elas também. Tá bom. Agora, falando, então, de festa, né? A festa acontece só no próximo ano, mas vocês já estão com uma divulgação forte por toda a região, né? Levando a cidade de Cotiporã para que todos venham conhecer. E eu quero saber de ti, assim, no próximo ano é a oitava edição. Além da simplicidade do acolhimento que a cidade tem, o que a festa promete, assim, para os visitantes que vão estar lá? Então, como você citou, nós já estamos aí no período de divulgação, justamente por isso fomos escolhidas um ano antes da festa, para que a divulgação fosse realizada da melhor forma possível. A festa vai acontecer dos dias 10 a 12 e 16 a 19 de maio de 2019. É a grande novidade da oitava edição, os dois finais de semana. E o povo pode esperar, com certeza, uma amostra, como sempre, da divulgação da cultura italiana, que é o foco principal da festa. Sem esquecer, claro, das outras culturas que compõem o nosso município e a cultura do nosso município. Temos alemães, poloneses e isso se retrata até mesmo no nosso trio, porque eu tenho descendência de alemães e italianos, a Silvia, poloneses e a Iavaldi, italianos. Então, isso se mostra no nosso trio. E na festa, a cultura italiana tem o foco principal, mas sem esquecer das outras. Então, o povo pode esperar uma amostra muito vasta dessa cultura, viver momentos que a cultura italiana mostra e, sem dúvida, o foco principal dentro disso é a Casa da Mama, que nós costumamos dizer que é o evento dentro do evento, é o local onde são preparadas as comidas típicas do povo italiano. Então, o pão quentinho, sopa de capelete e é uma atração muito grande. Muitos visitantes vão até a festa pela Casa da Mama. Então, pode-se esperar muito da próxima edição, principalmente com relação a isso, que é o foco principal da nossa festa, a cultura, a diversão e a diversificação. Quem vê a Thaís falando, imagina que ela tem, no mínimo, uns 40 anos, né? Você ouvinte que não está nos acompanhando por vídeo, pode nos acompanhar pelo Facebook, numa live no Facebook do Festa em Vêneto, está ao vivo agora. Se você quiser acompanhar e conhecer um pouquinho mais a Thaís e nós aqui apresentando. Mas essa soberana é muito jovem, eu fiquei impressionado quando eu soube a idade dela. E como que é pra ti, assim, tão jovem, com 17 anos representando uma cidade, uma festa tão importante assim? Então, o que acontece? Sempre na minha vida, os concursos que eu participei, eu sempre costumava ser a mais nova. E agora não foi diferente. Então, eu já estou um pouco acostumada com a ideia de ser a mais nova. Não vejo isso como um obstáculo, porque já tenho esse conhecimento de que a idade não quer dizer quanto a isso. E realmente é uma responsabilidade muito grande. Porque muitas vezes, por eu ser mais nova, no caso, as pessoas até cobram mais. Ah, ela não tem tanta experiência, por exemplo, né? Seria um caso. Então, a gente carrega esse peso nas costas e a gente se cobra de dar o melhor possível. Porque, justamente por eu ser nova e ter a consciência disso, eu tento sempre dar o meu melhor e mostrar que não é a minha idade que vai definir quem eu sou. Você pode trazer, então, a jovialidade... Exatamente. Pra corte, né? Isso aí. Ah, mas as minhas colegas também são novas. São jovens também. Elas têm 19. Vocês se ajudam. Sim, nós somos as três novinhas. Cotiporé é conhecida também por importar grandes prendas, como a nossa colega, estudante de jornalismo, a nossa assessora, Ana Júlia Grigol. Eu sei que você também, a cultura gaúcha é muito forte lá na cidade, você também já foi prenda, né? Já participei, já fui prenda várias vezes da entidade, Prenda Mirim Juvenil. E, no ano passado, tive a oportunidade de representar Cotiporã e o CTG Pousada dos Carreteiros no concurso regional da 11ª Região Tradicionalista. E atuei por um ano como segunda prenda juvenil da região. Foi um ano de muitas experiências. Esse concurso, sem dúvida, foi uma das melhores coisas que eu já pude participar, porque a gente cresce muito e evolui muito com ele. E, atualmente, a minha irmã é prenda da região. Ela é a primeira prenda juvenil. Então, tá na família. Tá no CERN. Isso aí. Isso te deu cancha pra te seguir e participar do concurso. Pela minha mãe, principalmente. Foi ela quem começou. A cultura tá inserida. Então, Thais, assim, eu queria te agradecer, né, a vinda lá de Cotiporã pra participar da entrevista aqui e nos ajudar a melhorar como formação. Eu vou deixar um espaço, então, pra que tu faça um convite a todos que estão nos assistindo pela live no Facebook, né, da Festa em Vêneto. E também pra todos que nos assistem no site, nos aplicativos. Eu deixo a palavra contigo. Convido o pessoal, então, pra atingir a festa. Então, nós esperamos a todos para que, em maio de 2019, dos dias 10 a 12 e 16 a 19, venham até a Festa em Vêneto, para que possam vivenciar na pele o que o tema Ricordiamo quer dizer, poder recordar com amor os momentos que serão vivenciados durante a festa. Então, eu aproveito a oportunidade pra mandar um abraço pro presidente da festa, o senhor Ivaldo Vaires, e a vice-presidente, Adriana Paludo. E agradeço, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma grande honra. Sempre que precisarem de mim, estarei à disposição, com certeza. Muito obrigado pela sua participação. Muito bem. Fica o convite, então, a todos para que prestigiem a festa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu conhece Victor Klein? Conheço. Tu conhece o sucesso dele, o sol? Com certeza. Aliás, faz sol lá pro lado de Cotiporã, porque aqui em Caxias tá complicado, né? Não tá fazendo sol hoje. Hoje a previsão é pra chuva e tá nublado. Então, tá bom. Nós vamos pra um rápido intervalo aí, mas ficamos com a música do Victor Klein, O Sol. Melanina, preciso de você aqui O sol vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E aí E aí E aí